Música Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Desde já vou pedir a você que não é inscrito aqui no canal pra se inscrever, tá bom? Pra poder me ajudar. Deixe seu like aqui nesse vídeo, tá ok? E vamos lá, gente. Hoje eu pretendo que seja o meu primeiro vídeo de diário de gravidez, tá bom? Estamos saindo no primeiro trimestre e entrando no segundo trimestre e tem algumas coisas que eu quero falar com vocês, atualizar vocês, tá? Do que que tá acontecendo, de como eu tô me sentindo, o que que eu senti no primeiro trimestre e é isso. Se você tá afim de acompanhar toda essa gravidez comigo, fica aqui no vídeo, tá bom? Então, gente. Muitas coisas aconteceram no primeiro trimestre. Alguns sintomas. E tá tudo anotadinho aqui no meu caderninho, que não é ímã, é grandão. Eu anotei tudo pra não esquecer. E vou falar pra vocês aqui tudo o que eu senti, tá bom? Então, resumindo a primeira parte aqui. Eu descobri a gravidez, gente, bem cedo. Bem cedinho mesmo. Pra quem viu meu último vídeo, viu que eu fiz dois testes de farmácia primeiro, né? E os dois deram positivo. E logo em seguida eu fiz o beta-HCG. Foi bem no comecinho, porque eu não cheguei a falar da outra, da primeira outra que eu fiz. Porque eu não consegui ver nada na outra. O médico, ele só conseguiu ver... Deixa eu ver se eu lembro o nome, gente. Foi no ovário esquerdo. Ele conseguiu ver... Ai, eu esqueci o nome. Calma aí, que eu vou lembrar aqui pra vocês. Gente, não lembrei o nome. Não lembrei. Mas ele viu vestígios de uma gravidez na primeira outra. Só que foi... Ai, no ovário esquerdo. Gente, eu não lembro o nome. Eu vou lembrar o nome e eu boto aqui pra vocês. Ou vou pesquisar e vou lembrar, né? Vou botar aqui. E daí ele falou pra eu repetir a outra depois de 15 dias, mais ou menos. Foi exatamente o que eu fiz. Repetir a outra e depois desses 15 dias, eu descobri que eu tava com 6 semanas de gravidez. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui. Esse vídeo não vai ser tão completo como eu queria. Porque eu fui lá pra casa da minha mãe, que é quilômetros de distância daqui. E como eu não comecei, não tinha começado... Não comecei ainda, né? Eu vou começar semana que vem o meu pré-natal. E aí eu não tenho cartão de gestante. Então, como eu fui pra longe, caso acontecesse alguma coisa, eu levei, né? A minha pastinha com ultrassomografia, com o Beta HCG e tal. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá bom? Se eu conseguir uma foto, de repente eu peço minha mãe lá. Ela me manda uma foto da outra e eu coloco aqui pra vocês verem, tá bom? E aí, gente, depois desses 15 dias eu fiz a outra. Descobri que tava com 6 semanas. E, gente, foi incrível porque, assim, com 6 semanas eu já consegui ouvir o coração do neném. Consegui ouvir tudo. Ver tudo direitinho lá. Aí, depois, gente, dessa outra. Né? Fiz a outra e tal. E aí, desde o comecinho, eu vou falar aqui pra vocês alguns sintomas que eu senti, tá bom? A primeira coisa que eu senti, eu não sei se eu falei no outro vídeo, foi muita dor na lombar, tá? Isso antes de eu descobrir a gravidez. Muita, muita, muita dor na lombar. Era uma dor, assim, insuportável. Eu, a princípio, não desconfiei de gravidez porque toda vez que a minha menstruação tava pra mim, eu sentia uma dorzinha na lombar. Então, eu pensei que era da menstruação. Só que a dor começou a ficar muito forte, muito forte. E junto com essas dores veio o atraso, que a menstruação não veio. Foi onde eu fiz os dois testes de farmácia e deram positivo. Então, foi a primeira coisa que eu senti, foi a dor na lombar, tá bom? Segundo, isso bem lá no comecinho, eu descobri a gravidez. Provavelmente, eu tava com umas quatro semanas só de gravidez. Eu senti muita queimação no estômago. Muita, 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 muita. E cãibra, gente, durante a noite eu dormindo. E do nada, eu acordava na madrugada com cãibra. Sempre na perna, muita cãibra. Aí, depois disso, né, fui lá, fiz a outra e tal. Aí, descobri, né, a gravidez e tal. Como vai ser, em semanas, mais ou menos. Aí, comecei, tô com a cola aqui, eu vou dar uma lida. Comecei a sentir enjoo. Assim, gente, o enjoo, ele não era assim, não tinha vômito, sabe? Era só a náusea. Era só a náusea que eu sentia. Muita náusea. E sono, gente, que sono absurdo. Até que agora deu uma melhorada. Mas o sono estava, o sono estava demais, demais. Qualquer hora que eu sentasse pra ver uma televisão, qualquer coisa eu pegava no sono. Muito sono. Fome. Muita fome. E eu, assim, eu como bem, gente. Mas a fome estava incontrolável. Toda hora eu tinha que comer. E, assim, os enjooos não estavam tão fortes, sabe? Então eu conseguia comer bem, mas não tanto também. Mas eu sentia muita fome. Prisão de ventre. Eu tive algumas vezes, mas foram poucas também. Eu não tive muita prisão de ventre bem no comecinho. Foi pouco, tá? E, deixa eu ver. Outra coisa. Gente, isso aqui foi terrível. Terrível, terrível. Acho que foi, assim, a pior parte até agora. Foi dor no estômago. Umas quatro vezes eu tive dor no estômago. Só que foram umas quatro vezes, assim, válidas por mais de dez. Porque olha que dor forte. Era uma dor que me dava um mal-estar. Começava a suar frio. E aquela dor no estômago. Gente, que terrível essa dor. Sério. Muita dor no estômago. E aí, gente, eu comecei a observar Que por conta dos enjôos Eu não tava começando a comer Eu não tava querendo comer muito Por causa dos enjôos Sentia muito enjoo Sentia fome, mas não conseguia comer Porque, né? Tava enjoada E aí, começou a me dar essas dores no estômago Eu comecei a observar que foi isso Entendeu? Que era isso Que tava me dando dor no estômago Aí eu comecei a pensar Não, vou ter que empurrar alguma coisa Vou ter que comer alguma coisa E aí, foi onde eu comecei a perceber Comecei a comer Já acordava Já comia alguma coisa Porque, gente Eu nunca tive o hábito de acordar E tomar café assim que eu acordo Tá? Porque Não sei Me dava enjoo, sei lá Eu não comia E aí eu comecei a comer E as dores do estômago melhoraram Tá? Então foi esse o problema da dor do estômago Falta de ar Eu tive falta de ar Mas foi assim, gente Toda vez que eu engravido Que eu já passei por Três gravidez, né? Quatro com a neem embrionária E cinco com essa Mas Toda vez que eu engravido, né? A imunidade da mulher é baixa E eu sempre fico resfriada E Eu tenho bronquite Então eu fiquei resfriada Meu bronquite atacou Comecei a sentir muita falta de ar Então as faltas de ar Do comecinho Eram faltas de ar Falta de ar Do comecinho Foi mais por causa do bronquite E foi isso, gente Até então, né? Até esse comecinho Foi isso É, isso aqui eu já falei pra vocês E aí, gente Agora Eu tô com doze semanas E o que que eu estou Passando agora Com essas doze semanas Então Eu sempre tive rinite E sinusite Só Que assim Eu percebi Que aumentou muito A minha rinite Muito, 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 muito E aí eu fui dar uma pesquisada Gente, não é possível Será que eu tô com alergia A alguma coisa que eu tô usando? E aí, gente Eu fui pesquisar E Existe A rinite Gestacional Pra, né? Completar a minha vida Existe a rinite gestacional E é justamente Pelo que eu tô passando Porque eu fico Vinte e quatro horas Por dia Antes atacava assim Mais à noite Quando eu ia dormir Antes da trevidez, né? Mas agora Tô Nariz todo entupido Tô até meio fã Então agora Eu tô tendo Direto É tipo Vinte e quatro horas Por dia Eu tô com a rinite Atacada Então eu tô sofrendo Com isso Tô usando soro fisiológico Pra poder ajudar Não resolve muita coisa Porque comigo Sempre resolveu Aqueles sorinhos De nariz Que tem o sorine Narix Essas coisas Só que Não é recomendado Pra gestante Né? Porque Acelera os batimentos cardíacos Automaticamente Mexe na circulação sanguínea E pode atrapalhar O desenvolvimento Da criança, né? Por causa da circulação De sangue na placenta E aí Eu não tô podendo usar Então o soro Fisiológico Não tá resolvendo muito Mas eu tô usando Então é isso Minha rinite Tá Sim Né? No auge Dela Tá Benção E Gente Eu acho que foi só isso Só isso mesmo É Quando eu consegui pegar Os exames Que tão lá na minha mãe Eu mostro pra vocês direitinho Tá bom? A ultra É Se eu não me engano Os batimentos cardíacos Quando eu fiz a ultra De seis semanas Os batimentos cardíacos Tavam Os batimentos cardíacos Tavam 111 Por minuto É Foi isso mesmo E aí eu mostro pra vocês Vou fazer agora Eu acho que No comecinho do mês que vem Eu vou fazer A transluzência no cal Né? A ultra De transluzência no cal Que é até Treze semanas E seis dias Se eu não me engano Então Eu vou ver se eu faço E aí gente Se eu conseguir Mostrar pra vocês Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Se você quiser Pode ficar me acompanhando Por aqui Pra poder acompanhar A minha gravidez Até o finalzinho Creio eu Que Mês que vem Eu já vai descobrir o sexo Porque Da Júlia Eu descobri Eu acho que Com Vinte semanas Do Iago Eu acho que Eu descobri Com treze semanas Parece que menino É mais fácil, né? Então depois que eu descobri o sexo Eu vou começar a fazer o enxoval E vou postando tudo por aqui Tá bom gente? Vou colocando vídeo aqui no canal Pra vocês acompanhando comigo Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo Assim curto Não foi tão completão Como eu queria que fosse Porque Eu realmente queria Ter mostrado a outra Pra vocês e tal Mas não teve como Gente A casa da minha mãe é muito longe Então Como eu gastei pra ir Eu vou ter que esperar mais um pouquinho Pra poder ir de novo Pra poder pegar Meus exames Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Deixe seu like aí Pra me ajudar Reforçando Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui Tá bom? Pra acompanhar Tem vídeos aqui no canal Falando sobre Essa saga minha Desde quando eu tive a gestação Anembrionária e tal E Deus me abençoou Agora com essa gravidez E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá? Vai vir muitos ainda Pela frente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo